Paulo Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova Que a paz de Jesus esteja convosco Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles Ubatuba, São Paulo Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras Que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas Desejamos a todos uma ótima palestra Boa noite aos presentes Sejam bem-vindos à nossa casa Por gentileza peço que desliguem seus celulares Boa noite aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova E aos internautas que nos assistem ao vivo Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite Daremos alguns avisos Para acompanhar nossas transmissões ao vivo Basta acessar www.sementesdaboanova.org.br www.facebook.com.br Nossas palestras iniciam-se pontuamente às 20h e os portões serão fechados às 20h15. A evangelização infantil ocorre durante as palestras e atende a crianças de 4 a 12 anos a partir da próxima semana. Temos atendimento fraterno todas as terças-feiras e sextas das 18h às 19h45. A biblioteca e livraria ficam à disposição todos os dias das 18h às 20h. Nossos cursos estarão abertos a partir da próxima semana a todos os interessados. São eles Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médias e o livro O Céu e Inferno. Maiores informações na Secretaria. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua e sua distribuição de cestas básicas e a confecção de enxovais de bebê para gestantes carentes feitos pelo Grupo Meimei. Aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos e do clube de leitura, por gentileza procurar a Secretaria. Aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas e também itens de armarinho para a confecção dos enxovais. Temos uma lista dos itens na Secretaria. Estamos formando um grupo de teatro com a coordenação do Marcelo Sarkis, aqui presente, seja bem-vindo, diretor e ator do GATU, Grupo Teatral de Ubatuba. Ele será aos sábados, às 17h30, às 19h. Os interessados também, por favor, deem seus nomes na Secretaria. Aos sábados, temos um grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem selecionada para esta noite. Naquela quinta. Passado o transe que abate as criaturas após o transpasse, pouco a pouco vamos nos encontrando e percebendo nova realidade a nos envolver. O susto, então, é tremendo, pois todos os ideais mundanos que nos cercavam à alma vão por algo abaixo, diante de realidade outra que poucos conseguem imaginar. Decepção, tristeza, rancor, raiva, aflição são os primeiros sintomas em nossas mentes. Mas, aos poucos, a misericórdia divina alivia-nos as chagas e transforma nossas mentes com doces luzes que acalmam e tranquilizam. Tudo aconteceu naquela quinta, onde me encontrei face a face. Neste dia, digo que uma nova ordem se fez presente. Curiosamente, este era o dia da semana que, como costumava trancar-me, isolar-me do mundo, a viver de maneira egoísta e solitária. Disso tudo aprendi que somos eternos aprendizes e que jamais estamos desconectados da força maior que vela nossas vidas. Se, aparentemente, dela nos afastamos, mais ela se aproxima de nós e ninguém dela pode fugir. Agradeço a oportunidade de manifestar minha breve história, ficando na esperança que no futuro, de no futuro, desculpe, trazer melhores palavras. Fiquem com Deus. Assim, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e Guia. Pedimos a Jesus que nos envolva com sua luz para que entremos em sintonia com a espiritualidade, a fim de aprendermos e compreendermos os ensinamentos desta noite, para que possamos praticar o nosso dia a dia. Saudamos e agradecemos também ao mentor desta casa, irmão Metelo, assim como a nossa querida patrona, Joana de Ângeles, por estarmos aqui. E para iniciarmos os trabalhos, vamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a presença da palestrante de hoje, Carmen Pires, seja bem-vinda. Ela é do Centro Espírita Alain Kardec, o SEAC, aqui de Ubatuba. E o tema de hoje é Guarda a Paciência. Por favor, fique à vontade. Estou precisando de água. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje, nessa noite tão quente, que a gente gosta de ir tomar um sorvete, dar uma volta, e a gente está aqui hoje buscando um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de ensinamentos, para que a gente possa aplicá-lo no nosso dia a dia, nos melhorarmos cada vez mais. Agradeço ao Mário pelo convite, agradeço a todos os trabalhadores dessa casa, que sempre nos recebe com muito carinho. Obrigada a todos. E como preparei para vocês essa noite, esse tema, Guarda a Paciência, que está lá no Fonte Viva, no capítulo 129. Eu falei 122 naquela hora, mas eu errei. É 129. No Fonte Viva. Então, está lá. Eu sempre gosto, e a gente lá na nossa casa, nós temos grupos de estudos, a gente sempre lê o Pão Nosso, nós sempre lemos também o Fonte Viva, e André Luiz, tudo o que está relacionado a Chico, Emmanuel, André Luiz, é sempre fonte de conhecimento para nós, e de estudos também. Então, trouxe para vocês, que eu acho que é muito importante a gente conhecer um pouquinho da Fonte Viva. Então, está lá. Guarda a Paciência. Quando eu li a primeira vez isso, eu falei, guarda, mas será que é no sentido de guardar? Pôr no bolso e deixar lá quietinho? Não fazer uso? Não. Aí, se a gente buscar no dicionário o sentido da palavra guardar, ela tem um sentido de quê? Preserve, cultive, acaricie a paciência com muito cuidado, muita atenção. Esse é o significado de guardar a paciência, ou seja, cultive ela dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua alma, porque é muito importante no nosso dia a dia termos essa consciência de que a gente precisa ter a nossa paciência em todos os momentos de nossa vida, que a todos os momentos somos cobrados, somos testados, somos colocados à prova para que nós colocamos em prática a nossa paciência. Então, vamos lá. Santo Agostinho disse assim, a paciência é companheira da sabedoria. E a gente pode constatar isso que ele falou como uma verdade mesmo, porque todas as vezes que nós perdemos a paciência em qualquer que seja a situação, nós perdemos a razão, nós somos pessoas ignorantes, somos pessoas equivocadas, criamos mais problemas para nós mesmos quando nós não conseguimos guardar a paciência. Eu estou escutando um som... É o ventilador? Ah, está. Eu pensei que pudesse ser microfonia, então não é. É porque aqui eu percebo que não está assim. É só aqui que faz. Então, ele disse assim, a paciência é companheira da sabedoria. Então, todas as vezes que a gente consegue manter a nossa paciência, nós somos sábios. E, às vezes, nas coisas corriqueiras, nas coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, somos cobrados a ter paciência o tempo inteiro. Está lá no texto, 129. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios imediato agazalhaste o coração, entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que encadeiam ao problema e à dificuldade. Ou seja, a nossa vontade é essa, que a gente fique bem, que a gente não precisa de fazer nada para superar as nossas dificuldades, que a gente passe por tudo sem nenhum problema. Como diz aqui, desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse de imediato, agazalhando-te o coração. Então, é isso que a gente quer. Então, todas aquelas vezes que a gente está com dúvida, com anseios, com medo, a gente gostaria que a gente fosse acalentado naquele momento para que a gente não passasse por essas dificuldades. Mas não é assim. As coisas não acontecem dessa maneira. Que paz desfrutarias o triunfo aparente dos próprios sonhos? Ou seja, que paz que a gente poderia ter se fosse dessa maneira? Se causássemos e causamos tantos problemas para tantas pessoas e, de repente, não tem mais nada, já passou, já superou, já está tudo bem. Esse é o sonho de todo mundo. Não ter sofrimento, não ter dúvidas, não ter mágoas, não ter dores, não ter conflitos no dia a dia. Esse é o que todos nós queremos. Mas não pode ser dessa maneira. Não é assim. É da lei que não seja dessa maneira. Aquilo que causamos a outro, teremos que, de alguma maneira, resgatar os erros, recuperar as mágoas, refazer nossos caminhos e essa paciência que devemos ter para que possamos realmente crescer. Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? É possível isso? Que nós colocamos a cabeça no travesseiro e possamos dormir tranquilamente como um bebê? Será que é possível sem que nós corrijamos as nossas faltas cometidas? Não tem como. E isso daí é o que nós desejávamos para todos nós. Quem não gostaria de ter uma vida amena, tranquila, sem nenhum tipo de problemas? Eu digo problemas quando nós pensamos em desemprego, relacionamentos, economia, profissional, todos os tipos de problemas. De saúde, todos esses tipos de problemas. Porque, às vezes, eu tenho uma boa saúde, mas eu não tenho um bom relacionamento afetivo. Eu tenho filhos excelentes, mas eu não tenho emprego. Então, nós nunca vamos estar 100% completo aqui. Porque aqui é o nosso cadinho. É aqui que a gente vai expurgar todos aqueles males causados e, muitas vezes, para nós mesmos. Todas as vezes que causamos males, causamos para nós. Parece que estamos fazendo mal para o próximo, mas não estamos fazendo para nós mesmos. Porque, às vezes, o próximo nem sabe que você está causando problema para ele. Ele consegue superar as dificuldades dele. Mas nós, no nosso íntimo, sabemos que erramos e que teremos que nos corrigir no futuro. Sabes que o destino materializar-te há os planos de ventura, que a vitória te coroará. Enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao ciclo de certas obrigações. Então, a nossa senda é de luta mesmo. Não tem como a gente avançar sem a luta, a luta diária de diversas fontes. Saúde, financeiro, como eu disse agora mesmo, família. E é normalmente dentro dos laços familiares, principalmente, que ocorrem as maiores dificuldades. É ali que somos colocados à prova para que a gente possa se melhorar a cada dia. Porque ali, dentro do nosso lar, filho, marido, esposa, pai, mãe, sempre vai haver aquele ajuste. não é à toa que estamos todos juntos, certo? Então, não tem como a gente descansar a cabeça sem que a gente resgate tudo. Então, a gente tem que ter paciência nesse momento. O lar convertido em foja de angústia. É lá dentro. É dentro do nosso lar os maiores conflitos. Poucas famílias não têm conflitos dentro do lar. Pouquíssimas famílias. Na sua maioria, há o conflito. Há aquele embate ou começa na adolescência, ou começa numa vida mais madura, ou começa desde o berço. Tem crianças que não gostam do pai e não gostam da mãe. Já nasce assim. Tem mãe que não ama seu filho como deveria. Gosta, mas não ama os seus filhos. Isso acontece também. Ah, mas, nossa, que esquisito isso acontecer. Acontece. É uma coisa que pode acontecer em qualquer lar. Essas desavenças. Então, estamos lá dentro daquele lar, com aquelas pessoas, está tudo certo. Ninguém está fora do lugar, ninguém está no lugar errado. Todos nós estamos exatamente onde deveríamos estar. Dentro daquele lar, convivendo com aquelas pessoas difíceis, uma outra mais fácil, que a gente consegue ter um pouco mais de afinidade, outras muito difíceis, às vezes até quase que insuportável, mas a gente tem que saber superar todas essas dificuldades. A instituição a que serve onde sofre a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. Então, por exemplo, aqui dentro dessa casa de estudo, de caridade, de trabalhos, tanto com pessoas encarnadas quanto desencarnados, muitas vezes as pessoas aqui dentro não se sentem acolhidas, não se sentem queridas, encontram dificuldades, às vezes surge aquele, ah, mas você viu, a fulana fez isso, ou a fulana deixou de fazer aquilo, em todos os âmbitos, em todos os lugares que nós estivermos, é do ser humano, nós estamos aparando as nossas arestas para não fazermos mais esse tipo de coisa, nós temos que acolher a todos, acolher a todos, com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, com todas as suas limitações e possibilidades de avançarmos, porque nós somos pessoas perfectíveis, somos pessoas que vamos alcançar a luz, vamos acender, vamos chegar muito próximo de Cristo, ou sermos também um Cristo, isso não é agora, né gente, calma aí, ainda temos muito que suar a camisa aqui nessa ubatuba, na temporada, nesse verãozão aí que a gente está suando aqui, então ainda está muito longe, mas nós vamos chegar lá também. O parente que deves respeito e carinho, do qual recolhes menos preso e ingratidão. Quem não tem em casa aquele ser que a gente faz de tudo e nos causa problema, não sabe falar um muito obrigado, não sabe falar que bom que você fez isso para mim, não sabe agradecer, não sabe beijar, não sabe abraçar. Eu tenho três filhos, os três adultos casados, já sou vó de quatro netos, e então eu passo por isso muitas vezes, por ingratidão. Então a gente às vezes fica triste, mas a gente compreende que os meus filhos também estão no processo evolutivo, também estão passando por dificuldades de compreensão, de também de abrir o coração. Então muitas vezes eu acordo cedo, pego o telefone, muitas vezes não, todos os dias, eu acordo bem cedinho e preparo minhas coisas, e daí eu mando o WhatsApp da família. Bom dia, queridos, tudo bem? Alguém vem almoçar aqui em casa hoje? Aí daqui a pouco começa lá pelas oito, nove horas, começam a levantar as mãozinhas, aí eu vou, aí eu vou, eu não vou, não dá para eu ir, não sei o quê. Tá, quem vem? O que vocês querem comer? Ah, mãe, faz isso, faz aquilo. Então a gente como mãe quer ver todo mundo bem, quer agradar a todos, mas a gente não consegue, imagina, não consigo fazer isso, mas eu procuro agradar, aí faço aquele almoço gostoso, todo mundo chega, as crianças vêm, porque todos eles têm um filho, e tem um que tem dois, então eu tenho quatro netos, como eu disse, aí chega a criançada, chega filho, chega a nora, chega todo mundo ao mesmo tempo, e aquela falação, aquela confusão, e daqui a pouco uma criança já dá um tapa na outra, já dá um empurrão, já começa aquela faísca, e a gente, não, deixa para lá, é coisa de criança, não, porque você não cuida do seu filho, porque você não toma conta, porque você não educa, porque você é isso, porque ela é aquilo, e começa aquele bate-boa, que a gente que preparou o almoço com tanto carinho, fica até chateada, porque você não queria que uma coisa dessa fosse acontecer, mas algumas vezes acontece, não é regra, mas algumas vezes acontece, então, muitas vezes eu falo, olha, fulano já veio almoçar aqui hoje, então eu vou amanhã, mãe, para que não haja esses embates, mas, na maioria das vezes, dá tudo certo, a gente fica feliz, mas eu também recebo essa ingratidão, como todos nós, em algum momento de nossas vidas, recebemos a ingratidão de um familiar, a gente não consegue, muitas vezes, superar, a minha mãe, é um caso à parte, mas eu vou contar para vocês, ela tem Alzheimer, tem 86 anos, 86 não, 89, ela é de 1930, 89 anos, então a gente faz de um tudo para cuidar dela, é banho, é comida, é o que ela gosta de comer, é isso, é aquilo, e às vezes, a gente sabe que é consequência da doença dela, ela fala umas coisas para a gente que a gente fica, desanima, porque ela dá umas palavras ríspidas, e às vezes a gente fica muito chateado, não entra como uma ingratidão, mas entra como uma cobrança de paciência que nós temos que ter para com ela, nós temos que ter paciência e compreender que ela está passando por um momento muito difícil da vida dela, ela nem tem consciência do que ela está fazendo, mas a gente às vezes fica chateado, daí a gente substitui, vem o meu irmão, vem a minha irmã, e a gente vai revezando, e no final tudo dá certo. A rede de obstáculos, a conspiração das sombras, nós adoramos, adoramos colocar a culpa sempre no obsessor, a gente sempre acha que há um obsessor nos atrapalhando, nessa rede de obstáculos que acontecem em nossas vidas, as dificuldades, a gente fala, ah, é o obsessor que está aqui me atrapalhando, é ele que não me deixa ser feliz, é o obsessor que está provocando esse conflito dentro de casa, e não, não tem nada a ver isso daí. Muitas vezes o obsessor está louco para ir embora, mas a gente não deixa ele embora, quando ele chega no portão, a gente comete uma coisa errada novamente, ele retorna para você novamente. Ele fala, deixa eu ir, eu quero ir embora, e você fica segurando. Ou então, quando ele consegue sair de fininho e sumir da nossa frente, o que acontece, nós, pelas nossas vibrações negativas, nós atraímos outros, porque um vai e o outro vem, se a gente não melhora. Porque não adianta a gente vir aqui a casa espírita, tomar passe, água fluidificada, e chegar na esquina, cometer os mesmos enganos novamente. Vamos atrair para nós aqueles, digamos, obsessores, mas são aqueles irmãozinhos que encontram afinidade naquelas nossas atitudes. Por isso que eles ficam com a gente. Muitas vezes eles nunca nem conheceram a gente. Às vezes está passando aqui na rua, mas vê que afina com os meus sentimentos, se aproxima de mim. E isso acontece com todos nós. Nós é que atraímos esses irmãozinhos. Então, esses chamados obsessores, que a gente gosta de colocar esse nome, que faz parte dessas redes de obstáculos, somos nós, nós é que criamos os obstáculos, nós é que atraímos esses irmãozinhos menos esclarecidos. Então, mediante as nossas atitudes, é que nós vamos conseguir, pouco a pouco, nos livrando de todas essas máculas que nós trazemos dentro do nosso perispírito, dentro do nosso espírito, no decorrer de todas as nossas existências. Fomos, gradativamente, enchendo o nosso cadinho. E agora nós temos que expurgar, de alguma maneira, porque o chamado já foi feito. Todo mundo aqui, tenho certeza, que já ouviu falar da transição planetária, das últimas oportunidades que estamos tendo. Então, é chamado para poder resolver todas as nossas pendengas, e cada um à sua maneira. A perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente, tudo isso nos chama à paciência. Então, a perseguição gratuita. Então, às vezes, no trabalho, eu algumas vezes atendi lá na nossa casa, no atendimento fraterno, pessoas que tinham muitos problemas, muitas dificuldades dentro do ambiente de trabalho. Ah, porque a pessoa que trabalha comigo me persegue, que me calunia, que faz isso, que faz aquilo, fica aprontando comigo para eu tomar a culpa de algumas situações. Então, essas pessoas que parecem que estão nos perseguindo, essas pessoas do nosso convívio, são colocadas ali justamente para que nós possamos superar essas dificuldades. são obstáculos para a gente superar as doenças do corpo também. Então, quem é que não quer ser sadio por inteiro? Todos nós queremos, mas tudo aquilo que a gente, quando a doença vem ao nosso corpo, é porque ela já estava lá no nosso perispírito há muito tempo. Então, o remédio para o nosso espírito é a doença. Não tem como a gente se livrar dela. quando ela aparece no corpo físico é porque ela já está instalada há muito tempo dentro do nosso perispírito, do nosso espírito. Está lá há muito tempo. Só que a gente não sabia. Mas chega uma hora que ela precisa eclodir. Então, ela vem em forma de inúmeras doenças. Doenças mais leves, outras mais pesadas, outras extremamente necessárias de ajuda de outro. Outras a gente consegue conviver e administrar no decorrer das nossas existências. mas outras são tão graves que nós ficamos totalmente dependentes de outras pessoas. Vai de acordo com as nossas necessidades. Se as provas te encarceram encarcerarem nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. essas dificuldades que nos surgem, muitas dores, muitas dificuldades familiares, relacionamento, profissional, em todos os sentidos, doença, elas são obstáculos, dificuldades, dores, mas não é por isso que a gente deve deixar de trabalhar em prol do próximo. Não é por isso. Muito pelo contrário. Eu já vi muitas vezes, principalmente no Facebook, um amigo me chamou para falar da sua dor. Coloquei a minha no bolso e fui atendê-lo. E é assim que a gente faz muitas vezes. Muitas vezes as pessoas vêm conversar com a gente, a gente também está cheio de problemas, está cheio de dores, cheio de dificuldades, também está precisando de um ombro amigo. Mas o que a gente faz? Escuta. Porque aquele, com certeza, está mais necessitado que a gente. Então, é isso que a gente tem que fazer. Não é porque a gente está sofrendo que a gente tem que ficar o tempo inteiro ruminando aquelas dores, aquelas dificuldades. Temos que superá-las para que a gente possa alcançar a nossa evolução. Guardando novamente a paciência. Não renuncies ao trabalho. Então, todos nós somos chamados ao trabalho de alguma maneira. Todos nós. Todos nós sabemos que dentro da gente tem ali uma aptidão, algo que a gente possa fazer para o próximo. Estávamos conversando, eu e o Mário, agora há pouquinho, antes de começarmos aqui, a nossa preleção. E o Mário falou, ah, legal aquele trabalho que vocês estão fazendo. Nós começamos agora na nossa casa, junto com outro grupo, chamado Os Narigudos, são os palhaços. Então, nós estamos fazendo o quê? Visitas à Santa Casa. Domingo, agora, nós vamos fazer visita ao Lar Vicentino. Nós começamos agora no final do ano. Estamos no começo. Mas nós estamos descobrindo mais uma maneira de ajudar aquelas pessoas necessitadas. Porque as pessoas que estão lá na Santa Casa, que estão lá no Lar, são pessoas muitas vezes esquecidas lá, sofridas, tristes. Então, você entra todo mascarado, nariz de palhaço, roupa de palhaço, toda maquiada, e atira um sorriso daquela pessoa que está lá deitada no leito com dor, chateado de estar ali já faz vários dias. É um ambiente desagradável, o hospital. Então, é muito gostoso. Então, nós estamos descobrindo isso, mais uma maneira de ajudar. tudo o que nós pudermos fazer de bom para o próximo, nós estamos fazendo de alguma maneira para nós mesmos. Então, cada um deve descobrir aquilo que gosta de fazer. Eu gosto muito de cozinhar, como eu disse agora mesmo para vocês, adoro cozinhar. Mas a sopa, o preparo da sopa não me atraiu. Sabe? Ai, que legal. Mas, quando falou dos palhaços, aquilo... ai, meu Deus, parece que vai nascer o palhaço, porque eles falam isso. Nasce de dentro de você o palhaço. Então, você sente aquele remexer dentro da barriga e você vai se soltando, vai se soltando, vai se soltando. E nasce mesmo, nasce o palhaço. E quando você já está fazendo um monte de coisa, lógico, que mascarada, mascarada não, digo maquiada. Sem maquiagem, eu não consigo fazer. Mas é muito legal. Cada um tem que descobrir a sua capacidade de ajudar o próximo. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Então, a gente... Ah, eu vou ficar esperando alguém me procurar. Ah, eu vou esperar uma oportunidade. E assim, os nossos cabelos vão ficando grisalhos, as nossas peles vão se enrugando e nunca chega a oportunidade. Por quê? Porque a gente fica esperando passar aqui na nossa frente. nós temos que abrir as possibilidades de trabalho, de ajuda ao próximo. Então, cada um busca de alguma maneira. Então, quando surgir, abrace. É isso que eu quero fazer. Achei o que eu quero fazer. E faça com amor, com boa vontade. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Então, tudo aquilo que parece que está ruim, escurecido, nos causando dores, mágoas, dificuldades, tudo isso, lá na frente, vai ter uma resposta. Vai ter um porquê. Nós vamos olhar para trás e vamos compreender que todo aquele caminho trilhado por nós teve um objetivo, teve um propósito. E se conseguimos sair vitoriosos, de que maneira que sairemos vitoriosos? Não esmorecendo, não jogando a camisa, como diz o pessoal, não jogando a camisa, é não fazer nada. Não. A gente, levantando a cabeça e buscando melhoras para si e para todos que estão ao seu entorno, nós conseguimos, sim, nos melhorar e olhar para trás depois e ver que ficou escuridão para trás e que a luz está nos favorecendo. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidades, mas antes disso é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Então, nada, nada acontece para nós sem que nós tenhamos a autoria, a assinatura final de tudo o que nós fizemos. Tudo o que nós fizemos está lá no nosso DNA, no nosso chip aqui, guardadinho na nossa memória, inacessível, mas está dentro da nossa memória. Então, tudo isso, quando nós conseguimos liquidar todos os males causados para todas as pessoas e para nós mesmos, aí sim nós vamos conseguir avançar. É da lei, não tem como a gente fugir disso. Então, paciência, liquidar com paciência. Porque não adianta a gente fazer as coisas de qualquer jeito, de má vontade. Por exemplo, naquele caso do marido e mulher, eu estou empurrando com a barriga, eu não vejo a hora que ele vai embora, que ele morra, que ele desapareça. Vai ter que refazer o caminho, não vai ter jeito. Então, faça da melhor maneira possível, para que não tenha que repetir novamente a lição. Então, a gente muitas vezes não pensa nisso, estamos repetindo, repetindo, repetindo a mesma lição, porque nós insistimos em errar. Por isso que acontecem essas coisas com a gente. Então, Chico já dizia assim, a vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Nada está fora do lugar. Está tudo certo. Está tudo certo. Então, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, no item 7, A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes antes, bem dizei de Deus, onipotente, que pela dor, neste mundo, nos marcou para a glória no céu. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ah, então aqui na Terra é só dor e sofrimento. Não, não é isso. A dor e o sofrimento vem porque nós provocamos a dor e o sofrimento, porque nós optamos pela dor e pelo sofrimento, porque nós poderíamos ter optado por não, por fazer as coisas boas, as coisas bem feitas, sempre ajudando ao próximo, mas nós escolhemos as dificuldades, então vamos ter que sanar esses problemas que nós criamos. Está certo? Então, está lá, faz parte desse planeta, mas eu não obrigatoriamente tenho que passar pela dor e pelo sofrimento, só passo porque eu causei isso. Está certo? Então, bem-aventurados que são dóceis e pacíficos. Paciência. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. E o André Luiz nos diz assim, auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivo e desagradável somos ao ferir alguém. Então, quando alguém nos fere, nos ofende, nos magoa, nós ainda temos que, mesmo assim, bem-dizê-lo, mesmo assim, perdoá-lo. Por quê? Porque nós sabemos o quão é desagradável nós ferirmos. Então, nós sabemos que a pessoa é uma pessoa desagradável, mas não tem como. Essa convivência é necessária. É o nosso personal paciência. Ele está ali do nosso lado o tempo inteiro cutucando, perturbando, falando. Uma pessoa desagradável, com brincadeiras tolas, que é para você poder treinar a sua paciência. Isso faz parte. Não tem nada errado, não. Está tudo certinho. A paciência. Mas nos últimos casos mesmo, quando não tem jeito, quando nós lemos o Pão Nosso, lemos o Fonte Viva, lemos a mensagem do Chico, não tem jeito. Daí nós vamos na farmácia e compras. É genérico, é baratinho. Paciência. A princípio, começa a tomar de 15 em 15 minutos. E conforme nós formos adquirindo paciência de meia em meia hora, de uma em uma hora, até tomarmos uma vez por dia ou pararmos de tomar. Então, a paciência é isso. Nós temos que todo dia praticar. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova a nossa paciência. Então, todos aqueles nós temos que agradecer. Obrigado por você estar na nossa vida, por você me perturbar, por você me tirar do sério. Ai, que bênção. Difícil, não é? Mas, praticando, tomando a paciência de 15 em 15 minutos, nós conseguimos, nós chegamos lá. Nós vamos conseguir superar e vamos até agradecer a Deus por ter colocado no nosso caminho todas essas pessoas que nos tiram a paciência, que é através dela, porque se não tivesse elas, como que seria? Ai, o mar de rosas, nossa, é só praia, é só curtição, é só vida boa, que desagradável, não é? Tem que ter alguém para ali perturbar a gente de vez em quando, não é? Senão, não fica bom. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é uma das mais fáceis. Então, a gente sabe que lá a cesta básica é necessário, não é? Ah, não, então não vamos mais dar a cesta básica. Não, super necessário, a nossa casa também faz esse tipo de trabalho, temos que fazer, o pessoal que faz a sopa, as moças que fazem o enxoval, tudo isso são trabalhos necessários para as pessoas necessitadas. Isso daí, a gente não pode fugir disso. Está certo? Mas, essa caridade de a gente tolerar com benevolência e compreensão aqueles que nos tiram a paciência é uma das, talvez seja uma das mais difíceis, porque a gente muitas vezes não está se sentindo bem e acaba explodindo e falando coisas que não devem e depois a gente se arrepende. Então, a gente se arrepende e daí o que acontece? Tem que pedir desculpas. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, porque tem pessoas que não conseguem pedir desculpas, vivem com aquela dor, vivem com aquela mágoa, anos e anos e anos e quando vê um desencarnou, o outro mudou para outro país e você tem aquela dor. Às vezes, não sabe nem mais por que brigou, que se desentendeu. mas orgulho fala tão alto que não deixa com que as pessoas voltem atrás e peçam desculpas. Então, às vezes, a tolerância e a paciência para com aqueles que convivem com a gente é o melhor remédio, não tenha certeza disso. A paciência é o intervalo entre a semente e a flor. Quem disse isso foi o Pablo Neruda. Então, é muito legal esse negócio da flor, a semente, você põe a sementinha ali e ela vai brotando. Quando você vê que está uma árvore, as pessoas falavam antigamente, eu nunca tinha visto um pé de jabuticaba, a não ser quando eu já era uma menina grande e fui na casa da minha tia em Caçapava que eu vi os pés de jabuticaba. Mas por que eu não tinha visto antes? Porque todo mundo falava ali para o meu pai, para a minha mãe, demora mais de dez anos para dar jabuticaba. Então, meu pai nunca se animou em plantar um pé de jabuticaba. E quando fomos à Caçapava, na minha meninice, eu vi um pé carregadinho de jabuticaba, achei lindo. Hoje eu tenho um pé de jabuticaba em casa. Plantamos, ele era um pequeno arbusto, agora já está bem maior. Então, já está dando jabuticaba que a gente gosta de deixar para os passarinhos que vão lá, eles se divertem. Então, nós somos muito ansiosos. Tem um ditado que diz, quem planta um pé de tâmara nunca vai comer da sua fruta. Porque dá muitos e muitos e muitos, eu não vou precisar o tempo, mas é mais de 20 anos para ela dar, ou mais, eu não sei exatamente agora, quanto tempo ela demora para dar uma tâmara. Então, quem planta não come uma tâmara. Então, é a paciência estar também no cultivo das coisas. Isso aqui são orquídeas. Quem gosta de orquídeas? Eu adoro orquídeas. E essas são da minha casa. O ano passado, 2019, elas deram flores o ano inteirinho. Então, cada uma dessas aqui estava numa época. São várias fotos aqui das orquídeas de casa. Então, quando a gente... Eu ganho muitas orquídeas no dia das mães, dia dos namorados, dia do meu aniversário. Então, quando acaba florada, nós temos lá no fundo do quintal o pergolato, que tem uma cobertura, tem essas prateleiras aqui, que a gente coloca as orquídeas ali e a gente até esquece. De repente, a gente passa em frente ao pergolato, está lá, toda bonita, exuberante. A gente, nossa, tinha até esquecido, nem lembrava que era vermelha, não lembrava que era branca, não lembrava que era lilás. E daí a gente vê essa maravilha que é... que são as orquídeas. Sábado passado, sexta, sábado e domingo, teve exposição aqui em Ubatuba. Imagina se eu não fui lá. Fui também. E daí a gente gosta muito de orquídeas lá em casa. A gente cultiva as orquídeas e nós somos sempre surpreendidos com novas orquídeas porque nós temos que cultivar a nossa paciência. E a orquídea exige de nós a paciência. Porque, de repente, olha aqui do lado tem uns vasos que não tem nada. Tem nada. Olha lá, outro também não tem nada. Mas você esquece dela. Daqui a pouco ela vem. Lógico, que a gente tem que dar as condições para que ela brote. Água, luz, proteção do sol excessivo. Daí ela vai e brota novamente. Olha que coisa mais linda. Muito bom. Adoro. Aí um dia, vocês que moram aqui sabem de onde eu estou. Vou falar agora. Ali perto do Santander, na esquina, tem um lugar que vende flores, uma floricultura ali. e outro dia eu fui lá. Eles estavam vendendo baratinho umas mudinhas, desse tamanhinho assim, umas coisinhas bem pequenininhas. E eu falava, moça, mas qual flor que é? Ela falou, eu não sei, mas você não tem nenhuma foto para eu ver, para eu poder criar a expectativa de ver a orquídea brotar. Ela falou, não tem. Então ela vai ter que ir lá para casa e eu vou ter que pacientemente esperar que ela dê flor para eu saber. Daí deixei separadinha. Eu falei, essas daqui foi a que eu comprei lá do lado do Santander para eu saber que tipo de flor que ela vai dar. Exige de nós uma paciência também, uma calma de saber esperar. Então, todas aquelas pessoas que convivem com a gente, que nos tiram do sério, também são como orquídeas. Muitas vezes elas estão secas, aparentemente mortas, sem nos proporcionar nenhum tipo de alegria, pelo contrário, até um pouco de desprezo. Não tem flor, nem liga para ela. E, de repente, ela surge como uma flor. Basta cultivarmos a paciência para com essas pessoas, o carinho, a fraternidade, a benevolência, que vai também surgir dentro dela uma flor e a gente vai ficar apaixonado novamente. A vida é difícil, eu sei, ela se compõe de mil niniarias que são alfinetadas que acabam por ferir. Sim, é difícil para todo mundo. Todo mundo tem suas dores, as suas dificuldades, isso daí ninguém vai passar sem isso. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e compensações que recebemos. Então, temos muitos deveres, temos muitas alfinetadas, muitas dores, mas também temos compensações. quando a gente menos espera é um abraço de uma pessoa querida, de uma pessoa que faz tempo que a gente não vê. Às vezes é um presente, é um telefonema que a gente recebe. A gente está sempre, de alguma maneira, recebendo alguma consolação, mas a gente tem que estar com os olhos e os ouvidos abertos para perceber quando recebemos isso, para sermos gratos também. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Se a gente pôr em uma balança, a gente vai ver. São maiores as bênçãos. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado que quando se curva a fronte para o chão. Todas as vezes que a gente fica com a cabeça voltada para baixo, só olhando, só falando coisas negativas, pensando em coisas negativas, o peso em nossos ombros ficarão tão grande, tão grande, que a gente não vai conseguir sair daquelas nossas dificuldades. Mas se olharmos para frente, olharmos para cima, pelo nosso objetivo, que é a nossa evolução, a gente vai ver que tudo isso daí são linharias, mediante a tudo aquilo que Deus espera para nós. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, o mestre Jesus. Nada tinha que se perintenciar ao passo que vós tendes a espiar o vosso passado, e de vós fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristão. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Abre, 1862. Então, Jesus, que não tinha nada, nada, nada para expurgar aqui, e ainda assim, nós o acusamos, o empurramos, ferimos, caluniamos, todos nós, a humanidade, fez isso daí. Então, imagina nós, que temos que passar por todas as dores, mais do que justo, não é mesmo? Não há problema que não se possa ser solucionado pela paciência, já dizia o Chico, então, não tem jeito. Ele, a gente sabe a história dele, um menino sofrido, que também teve que exercitar a sua paciência desde a terra idade, que ele era agredido, sofreu muito, então, ele sabia o que estava falando, sim. E essa é a oração da serenidade, que eu espero que, com ela, eu vou encerrar a minha fala dessa noite, espero que ela toque o coração de vocês. Oração da serenidade, concedem-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras. Espero que eu tenha tocado o coração de vocês e que vocês, daqui para frente, quando for perder a paciência, lembrar um pouquinho da orquídea, lembrar de Jesus, lembrar da oração, da serenidade. Obrigado pela paciência de me ouvir. Agradecemos a palestrante, Carmen Pires, por tão bela reflexão e ensinamentos, que Jesus a abençoe. Nesse momento, continuaremos em sintonia com o Plano Maior. Agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Guia, ao mentor e patrona desta casa, por mais esta oportunidade de aprendizado, que possamos voltar aos nossos lares seguros e repletos de amor, paz e serenidade. Vamos, neste momento, vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio a toda a humanidade. Vibrar pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos. Vibrar pelo reerguimento dos decaídos, pela reabilitação dos presidiários e por todos os trabalhadores do bem. Vibrar pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude. Vibrar pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas por nós mesmos. Vibremos por esta casa e seus trabalhadores, para que continuem firmes no propósito de servir a Jesus, auxiliando encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nossos entes queridos que já voltaram para o verdadeiro lar, o lar espiritual. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos que nos amparem e nos fortaleza para sempre estarmos focados no propósito de perceber e aproveitar todas as oportunidades de aprendizado. Senhor Jesus, envanva-nos com o seu manto de luz. e vamos novamente encerrando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.